Lá na dona do Gerim, a gente avista o mar, o violão chega a chorar, quando a noite é de lua. O Gericoacoara, antigamente, era uma vila, somente de pescador. Não tinha energia, era tudo no escuro. A gente não tinha eletricidade, não tinha água, o peixe ou você deixava salgado de um dia para o outro, mas não tinha eletricidade para armazenar os alimentos. Era assim, não tinha geladeira. A vila era bem primitiva, né? As casas todas eram casinhas de taipa. Ia buscar a linha na cabeça, batia a roupa na lagoa. Era, com certeza, mais tranquila. Não tinha barulho, não tinha nada, era bom, outro mundo. Viver aqui era difícil, porque você não ganhava dinheiro. Trocar um papo com a pessoa, você tinha que ir procurar a pessoa para trocar um papo. Não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? Os homens mais velhos Deus levou, apenas só tem Zé Zé Diogo. Um velhinho que faz 100 anos, é? Olha como ele faz bem, Gericoacoara. 100 anos. Vou contar, eu gosto de passar, viu? Meu pai chegou aqui no tempo das secas mais terríveis do mundo. Ceará todo sabe disso. Sente comia, couro velho, se encontrasse, rasgava no dente e comia. A vila, toda a vida foi pobre, mas era um lugar bom. Em 1920 foi o ano que eu nasci e tinha 20 moradores. Tinha nenhum mato aqui, não pediado nenhum. Só os coqueiros. E o sal, o que ele não tinha? Peixe não tinha sal para salgar, não tinha nada. Aí o agricultor supria a família do meu pai com farinha, feijão, milho, arroz, um pouquinho para os outros. E assim foram levando. O Jijoca era uma mata bruta. Eu cansei de ir daqui, de pé, se faz farmeada. Na Jijoca. Entrava de matada, eles se mandavam. Quando nós vim nos jumentos, os caçoados de uma banda. Era farinha de um lado, gomar de outro, beijão e tapioca. Era, então levava peixe para lá, para trocar farinha e peixe. E coisa, era assim. Aí, andando lá nas pedras da Malhada, você já conhece, né? Tem uma pedra de laia, assim. Aquilo branco naquele posto, assim, ele meteu a mão, sal. Olha, rapaz, sal. Aí já estava melhorando para o lado dele. Já tinha sal para salgar o peixe, não pegava, não era? Era a primeira vez que eu encontrei geladeira a gás, que eu nunca tinha visto na minha vida. Mais ou menos como a outra, só que funcionava a gás. O grande problema era que também não tinha o gás. Chegar aqui era uma aventura. A gente pegava o ônibus em Fortaleza, passava seis, sete horas dentro do ônibus. Chegava na Jijoca e tinha que pegar um carro para chegar até aqui. Trilha não existia, passava força dois carros por dia. Aí dentro do carro vinha tudo que você imaginasse. Vinha porco, vinha bujão de gás. Começou a aparecer gelo, apareceu gelo para bater os batos do Paifinho, mesmo com essa lagucha, e aí foi aparecendo gelo. Vinha o cara que pegava o seu peixe e levava, e deixava aqui o gelo, né? Bebida clássica daquilo, a cachaça. A cerveja não é tanto, porque não tinha como estocar ela no gelo. É que o gelo já tinha peixe dentro, tinha outras coisas. Quando você tentava tomar uma com esse gelo aqui, o cheiro da peixe era tão forte que era melhor tomar quente. Aí a agricultura foi rendendo e o pessoal ia comprando a agricultura e guardando. E o pescador pegava o peixe, secava depois de seco, vinha com o boeiro do Tianguá, do sertão todinho da serra. Tudo vinha atrás do peixe aqui, fazia um trocado. Olha, em 58 eu tinha 12 mulheres consertando peixe a noite e o dia. Peixe pequeno. As sardinas enfiavam, faziam estraleiras, estendiam, e os outros peixes maiores descalavam e secavam. Camorupim que o meu pai matava, os pais de ova desse tamanho, ele pendurava, de dormir e dizia assim, minha filha quer que nós vamos almoçar? Eu espiara pra ele, papai, na mão não sai, a hora de camorupim tá aí pendurada. Ele dizia assim, é mesmo, minha filha. Ele tirava um par de ova desse tamanho, cortava. Eu dizia, pai, você me dá um pedaço pra eu comer a crua, que era seco. E eu comia com o Fábio. E a armação dessa mina, comendo a hora de camorupim boa, a mãe dizia, é bom, deixa ela comer, comia. Nós vivíamos na lamparina e no candeeiro. As luzes, eram as luzinhas assim, pedilátrico, livrido, com pavio de algodão, cheio de gás pra gente já aluniar. Era. A gente enchia as lamparinazinhas de gás, botava gás, e assim, passava a noite acesa, a gente usando. Aí, quando era bem cedo, apagava, aguardava, de noite acendia de novo. Queremos de vossa licença, o vosso nome nós explicar. Antigamente, o nome daquilo não era Jericuacuara, era Serrolo. Aí, foi procurando o nome de Jericuacuara, como é hoje. Acharam. Jericuacuara é o nome da tripla que existia aqui, no Tempo dos Índios. E Quáquara era o espaço que passava, cantava. Quá, Quá, Quá. Jacaré é o dois monte, que formam jacaré em doze braços de ilha adentro. Na solução das canoas que vão na maré, e o mar que sobe as canoas e desce, formam o jacaré coarando no sol. Aí, dá gerinho, nome da tripla, Quá, Quá, os passos, e jacaré coarando no sol. Aí, formam o nome de Jericuacuara. Achou bonito? Et tá o maré do. Obrigado.